Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje finalmente eu vou pintar o meu cabelo de amarelo, gente. Eu tô muito ansiosa, porque eu nunca tive essa cor, né? Então não sei se vai ficar bom. Ai, tô muito ansiosa, gente. E eu comprei a raça tinta, que é a Camargo Alcool, eu comprei aqui no Rio de Janeiro, eu comprei com a revendedora, tá, gente? Comprei com a revendedora, deixa eu ver se dá pra ver aqui, tá vendo, gente? É essa cor que eu vou usar aqui, a Canário da Camargo Alcool, tá? E eu comprei aqui no Rio de Janeiro com a revendedora, né? Eu vou até deixar o link aqui do Instagram dela, se vocês quiserem comprar com ela, ela entrega direitinho, tá, gente? Então, gente, eu tô muito ansiosa, eu vou lá no meu banheiro, né, passar no cabelo. Vocês estão vendo, né, que meu cabelo tá bem clarinho, tá bem clarinho, né? Eu não sei se vai ficar o amarelo que eu quero, se vai ficar o amarelo muito claro, não sei, gente, eu tô muito ansiosa. Eu nunca tive essa cor, tive todas as cores do arco-íris e não tive amarelo, gente. Então eu tô muito ansiosa, muito ansiosa. E o amarelo, gente, é tipo um novo rosa, né? Um novo rosa, né? Então vou pintar, porque eu já enjoei de cores rosa, azul, sempre a mesma coisa assim, sabe? Então vamos diferenciar, vamos arriscar, vamos ver se vai ficar bom, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui no formatozinho de vlog, assim, sabe? Pra ficar diferente, pra dar uma diferenciada, né? E já se inscreve aí no canal, gente, se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, tá bom, gente? Que eu tô quase chegando aos mil inscritos, tá, gente? Tô muito, ai, tô muito feliz. Então vamos lá, vamos se inscrever, vamos compartilhar meus vídeos, tá bom, gente? Então eu vou lá pro banheiro, já lavei o cabelo, né? Já lavei o cabelo com shampoo, tá seco, né? Só lavei com shampoo, né? Pra esse cabelo assim, meio ressecado, né? Porque eu lavei só com shampoo. Então eu vou lá pro banheiro, né? Pintar meu cabelo e mostro pra vocês, né? Eu pintando o cabelo, vou mostrar tudo, assim, muita coisa, né? Porque senão fica muito longo esse vídeo, tá bom, gente? E até daqui a pouco. Então, gente, tô aqui no meu banheiro, vou arrumar aqui as coisinhas, o tripé direitinho aqui, tá? Pra poder pintar, né? E lembrando que essa tinta aqui da Camargo na Cola é vegana, tá, gente? É sem parabéns, sem muitos de coisas, gente? Então é muito boa essa tinta. E vamos ver se vai render, se vai dar pro meu cabelo todo, né? Então eu vou arrumar aqui o tripé direitinho e vou pintar o meu cabelo. Então, gente, eu vou botar aqui a tinta no potinho, até abrir aqui, ó, vou botar aqui. Aqui no potinho. Não sei a quantidade, eu nem sei se vai dar pro meu cabelo todo. Tomara que renda, né, gente? Vou botar essa quantidade aqui, se dá pra ver, gente, ó. Se dá pra ver, ó. Vamos ver se dá. Se não der, deve dar só por metade, aí eu coloco o resto, né? Então vamos lá, gente. Ah, tem um cheirinho muito bom. Cheirinho muito bom. Então vamos lá. Eu começo por aqui por cima, né? Eu acho que eu vou começar por cima e pela franja, né? E meu cabelo já tá crescendo, né, gente? Isso aqui. Já tá crescendo, né? Voltei, gente. Voltei, com o cabelo pintado, né? Tá pintado aqui, né? Minhas mãos todas amarelas, né? Olha, gente, ficou certinho. Acho que ficou, né? Ficou certinho, né? Então agora é só esperar, né? E sobre o rendimento, gente, deu praticamente o cabelo todo, né? Só sobrou um pouquinho assim no fundo só. Então foi frasco todinho, né? E vamos esperar, né? Acho que uns 30, 40 minutos. Vou esforçar agora, finalizo o cabelo e volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E ficou assim, gente. Esse amarelo, bem vivo, bem bonito. Olha, gente, que lindo que tá. Ai, gente, tô apaixonada. Tá muito lindo o meu cabelo, gente. Eu fiz os cachinhos aqui pra diferenciar um pouco, né? Pra fazer uma coisa bonitinha assim pro canal, né? Um pensado diferente. Vocês gostaram? Vocês gostaram do meu cabelo? O que vocês acharam, hein? E comenta aqui embaixo, gente, se vocês gostaram? Vocês gostaram do meu cabelo? Comenta aqui, né? Que eu respondo a vocês, né? Porque eu amei, né, gente? Tô apaixonada pro meu cabelo. Eu vou ficar muito tempo ainda com essa cor. Agora eu não sei como eu vou fazer pra manter, né? Porque comprar cinta todo mês, né? Fica bem difícil. Aí eu não sei como eu vou fazer, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, tá? E se inscreve. Porque eu tô quase chegando as minhas inscritas, gente. Então vambora se inscrever aí. Compartilhar aí nos grupos. O meu vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Beijo! E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.